Música Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não Ele sobe a presença de Deus, pra receber o seu galardão Todas almas lindas são furas, ele investe pra vida maior Perde tudo por amor a Cristo, pra viver um mundo melhor Não, não se pode matar um crente, Jesus normalmente patoa sim Quem pede a vida por mim, tem sorte porque sua morte não é o fim Os romanos se divertiam, com as feras matando os cristãos Não sabiam que naquela arena, rodas de sangue eram grandes Que mudavam e se espalhavam, recebendo de Deus o poder Pra mostrar aos reis deste mundo, que o crente não pode morrer Não, não se pode matar um crente, Jesus normalmente falou assim Quem pede a vida por mim, tem sorte porque sua morte não é o fim Meu irmão, por que estás com medo? De quem possa tua vida por mim, tem sorte porque sua morte não é o fim Sabes que o inimigo maior é aquele que pode com a alma tragar Não, não se pode matar um crente, Jesus normalmente não é o fim A pregão de luz pra um poder Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Liberaste na hora da morte, o Senhor não direita o seu fim Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! € Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor!